Olha uma palhinha da danação da Suzy, amor. Só uma palhinha. Garota, te comporta, menina? Deixa eu sentar que eu tô cansada, Suzy, deixa eu descansar. Quando pensa que o sofá é teu, é? Ter de uma de conta do sofá inteiro agora, é? Vai deitar aqui pro cantinho, deixa eu descansar. Deita aqui nesse cantinho aqui, ó. Tchau, tchau, tchau.